Quer comprar um computador? Na PC Show tem. E com uma garantia muito especial, ele tem a garantia extra. Durante os seis primeiros meses, o técnico vai até a sua casa. Ligue e consulte 293-3233. E esse daí? É um pacote, um Duron 950, mais a mesa da Itaúba, mais o estabilizador por R$ 1.469 a vista, ou zero mais 24 de R$ 99. Rua Itapura? R$ 1.206 aqui no Tatuapé, o telefone é 293-3233.